Fala rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Fala rapaziada! 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 Vídeo aqui é o da volta Tá vendo aí, não estou? Tem um batido Lá vem chuva Já pega a chuva de novo Tá tendo a lama E vamos tomar a dele aqui Coloca no sport aí E aí pessoal Ele é um equipamento não tripulado Não é melhor aeronave Por isso que eu tô andando Da altura do caminhão Deus defenda Se o seu avião vier bater no caminhão Pra ter a rumpirica Eu tô todo tempo O visual nele no drone Os que tem a traseira aqui Os que tem a enjoar E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa nuvem, olha essa nuvem lá atrás, carregada Olha essa nuvem a água Olha essa nuvem, olha essa nuvem Olha essa nuvem, olha essa nuvem Ali na frente é que vai mexer o outro Esse foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, pessoal Olha a qualidade dessas imagens aí Só seria por cima, só ir barco em silêncio E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Beleza, galera? A gente está para vocês atualizarem. Vamos atualizar aí. Tchau. 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 Tchau.